Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no episódio de TopCraft Nossa lenda é a mais série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 Com nossos amigos youtubers lindos, maravilhosos e cheirosos Lajota de câmera, a volta Sim gente, eu fiquei uns 4, 5 dias sem gravar com câmera Tava tirando um tempo pra mim, porque querendo ou não pra gravar com câmera Dá um trabalhinho a mais, só que já tô suave, tô com sardade Então, quem gostou, dá a volta das gravações com câmera Comenta aí, Lajota, tô feliz E galera, não é só eu que vou voltar a aparecer na câmera hoje E quem não for, comenta aí pra ela, oi Enfim, no vídeo de hoje, eu, Mano Lajota Tengo um plano para ganhar dinheiro E uma coisa que vai ser bem legal também Basicamente, eu pensei o seguinte Rifa? Por que não é uma rifa? Ó, como que for só uma rifa? Vou te mostrar Mas antes de eu te explicar o que é uma rifa, vamos mimir Bom, nossa, tá rara Eu tô parecendo aquela série de TV lá, os acumuladores, mano Olha esse bagulho, mano Eu vou arrumar Eu falo isso com um inventário com mais duas chucas Elkin? Ih, eu tô com uma chucar do Elkin, eu tenho que devolver pro Elkin depois Ou era itens pra eu entregar pra ele? Chegou um nível que eu nem sei mais Enfim, sai daqui por enquanto E deixa eu mostrar pra galera como que funciona a rifa Eu acho que bloco de ferro é a melhor forma de eu mostrar como funciona uma rifa Ó, eu não vou rifar um bloco de ferro É só um exemplo, beleza? Tá bom, vamos supor que a rifa é o seguinte Um bloco de ferro Aí, pô, tu quer ganhar um bloco de ferro, né? Então, pra você ganhar um ticket da rifa Um, um ticket Você dá uma barra de ferro Então, com uma barra de ferro, você tem uma chance de ganhar um bloco de ferro Porém, eu não vou vender um ticket só, né? Vou vender, tipo, vamos supor Se aqui gastar nove pra fazer Eu posso vender dezoito Então, tipo, se eu der uma barra de ferro Eu tenho uma chance em dezoito Ou uma em dezoito Ou se eu compro Eu tenho duas chances em dezoito Então, tipo, quanto mais você compra Mais perto, mais chances você tem de ganhar o bloco Mas se você pagar dez barras Você vai estar perdendo aqui, né? Entendeu? Então, enfim Eu acho que não é uma coisa tão complexa assim Eu acho que deu pra entender Eu não sou a melhor pessoa do universo explicando Se perceberam Mas, eu quero rifar um bloco de nederita Então, pra isso A gente vai ter que falar com o Dito Cujo lá na cidade Então, vamos ver se ele vai liberar pra nós a praça Porque, pra ser sincero Eu acho que ia ser bem legal se eu fizesse na praça da cidade Mano, essa é uma ideia muito boa Então, antes de tudo Gostaria de falar pra todo mundo Desce no vídeo do Mano Lajota E, ó Deixa o gostei do vídeo Que é muito importante Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais No dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo Estamos com 660 mil inscritos Falta 40 mil pra 700 mil E a gente está finalmente chegando nesse número Então, muito obrigado Então, você aí que está literalmente ajudando o Mano Lajota Deixando o gostei dos vídeos Comentando Se inscrevendo no canal Mandando pra algum amigo Ô, na verdade Obrigado do fundo do coração Obrigado mesmo Vocês ajudam pra caramba Não tenho como agradecer Eu sozinho Não seria capaz de conseguir fazer isso Então, obrigado de verdade pelo apoio Enfim Vamos lá falar com ele Beleza Estamos aqui no gabinete E... Ué Tá, tanto faz Vamos falar com ele Já entrou Porque você precisa fazer isso com a porta LG É legal bater na porta Gosto muito Ó, o que você precisa, bigodudo salafrário Hoje eu não estou, né Hoje eu fui lá no salão Siga em... Ixi, temos visita Senhoras, estamos trabalhando aqui Com licença, senhores Com licença Oi? Com licença, com licença O que foi isso? Ih, rapaziada Quase que a gente foi descoberto Ih, rapaziada Ninguém pode saber Que a gente está explorando não, hein Eu acho que o LG só viu a gente de vista, hein Eu ouvi, tá? Eu ouvi, tá? Tá com vergonha de ti, LG Não, eu estou espionando Ô, Ross, Ross, Ross Sai daí, Ross Tá melando meu plano, Ross Tá melando meu plano, Ross Tá melando meu plano, Ross Tô espionando os rapazes, véi Tá bom, então, seguinte Tipo, é... Eu quero alugar um pedaço da praça Já que essa obra está demorando um bom tempo Eu pensei Pô, dá pra dar uma utilidade pra praça, né Tá, você quer alugar um pedaço da praça Pra você fazer Não, mas por que você quer fazer? Você quer abrir uma loja na praça? Não, não, não Ah, eu estou pensando em abrir uma rifa Como assim uma rifa? Você me pergunta Eu vou pegar um bloco de naderita Vou colocar ali no meio da praça E todo mundo vai poder comprar um ticket da rifa E daí vai pagar um certo valor E daí no final eu vou Você quer fazer uma rifa na cidade? Por que não? É uma da hora Não, o que a pessoa ganha com a rifa? Eu tenho que saber Bloco de naderita Bloco de naderita E o que ela paga? Fragmento de naderita Hum, interessante Pô, é muito legal a ideia Vai falar que não Não, é legal Eu gosto Mas eu acho que assim Como eu vou te fornecer esse território ali Eu acho que a cidade poderia ter um retorno dessa rifa Você não concorda? Então, a treta é que Eu não quero lucrar muito em cima da rifa Eu quero fazer um bagulho mais pra todo mundo brincar Então o meu lucro vai ser bem pequeno Pra ser sincero O que tu acha de dois fragmentos de naderita? Tá bom pra você? Não, vamos fazer o seguinte Eu tenho uma ideia melhor Hum Eu acho que ficaria justo Você Hum Entregar 25% De tudo que você recordar com a rifa Um quarto Um quarto pra dar utilidade na praça Que tá parada Porque os caras que você contratou Não fazem trabalho Você vai fazer um evento público Eu te ajudo a divulgar um evento Não é um evento público No mundo utópico Se o seu lucro for 4 anciantes drebs Você só vai me dar um Agora, se o seu lucro for 50 milhões Aí você vai me dar Qual seria 25% de 50 milhões? Não vou te ensinar a fazer conta não Será pra você saber Já que você fica estocando o dinheiro Tá, que tal assim então Você entendeu, né? Você entendeu 15% 15% 25% Não se fala mais nisso 20% Um quinto 25% 20% é um quinto Tá ótimo Se eu lucrar te pôr uns por 10 Você já ganhou duas 20% Fechou Tá bom, tá bom Vai, assinado Fechado 20% do lucro que o bingo Que o bingo não é rifa Tiver do governo Tá, tá, tá Presente de papel pra isso Ou já tá feito aqui Ah, vamos fazer um contratinho aqui Só pra ter aquele contrato, né? Tá, tá Não tem bigorna Finge que isso aqui é um contrato Tá Temos um contrato Não aceita Você colocou sua digital, né? Não, mas ó Tá tudo gravado aqui na minha câmera, ó Então não tem como Não tem como ninguém tá aplicando em ninguém Tá certo? Tá, fechou, fechou E só pra avisar o meu plano Já era lucrar alguma coisa Que fazendo a conta Você vai guiar dois de qualquer jeito, tá? Ah, nada Enfim É Eu posso usar a área que eu quiser, né? Mas eu quero fazer uma coisa pequena Pra ser sincero Então, ó O que eu te recomendaria é Faz aí o que você precisar Utiliza a área que você necessitar Só depois que você terminar a rifa Você destrói, tá? Porque a gente tá esperando Que os construtores Se bem que metade do time de construtor Foi preso, né? Mas relaxa Vai durar no máximo uma semana Eu devo conversar com a broderagem Aí essa semana Pra ver se eles já não conseguem Agilizar o processo da praça aqui Mas eu faço isso depois Se você tiver feito a rifa Barra bingo Acho que o bingo seria meio divertido Dá pra fazer um bingo também Gode Gode ideia Gostei da ideia Vou fazer em breve também Então vou fazer jogos legais Mas seguinte Vai durar no máximo Uma semana Tá bom? Mas eu aviso qualquer coisa Se for construir também avisa Tá bom? Não, perfeito Inclusive deixa eu te dar Uma sugestão aqui Ô LG Não sei se você reparou Mas a gente tem O mural de avisos, né? Já que o jornal Ele não tá tão frequentemente ativo Eu resolvi abrir essa parte aqui Que são os murais de avisos da cidade Você pode anunciar aqui Que vai ter a rifa Com o Danrique Se eu não me engano O pagamento é um diamante Você coloca um aviso aqui Então, mas é que tem que pagar Pra colocar uma placa? É porque tem que ter alguém Pra cuidar, entendeu? Aí a pessoa tem que limpar aqui E tudo mais Mas e se eu mesmo Vim colocar a placa E depois tirar Eu posso não pagar? Eu acho que não Converse com ele Converse com ele Eu acho que se der Eu sei falar com ele Que ele vai te dar informações Mano, você só pensa em dinheiro Meu Deus Não, não Não, não Porque é dele, velho É ele que tem larap Eu sou o maior honesto É, beleza Eu, papagaia verde Bom, agora que fomos com a PULP Declaramos então um sucesso Temos uma área necessária Assim, arrumar brigas E nada do tipo E eu tenho 12 diamantes Devo 13 dimas pro Foca, né Tá bom, beleza, beleza Parei aqui um pouco Pensei o que eu preciso tanto Eu acho que a primeira coisa Que eu preciso É literalmente Reparar esse arco Que tem no pavala E reparar essa asa Vamos fazer um arco Vamos reparar ele E vamos reparar minhas asas 17 Ah, não é tanto sininho não Vamos lá reparar tudo Aliás, olha o Ralson Transcidou no meu participante Opa LG de onços Ô, fiquei assustado agora, mano Ele não pode saber Que eu tô espionando ele, Ralson Não, pode espionar Pode espionar Não tem nada a esconder não Ô, me tira uma dúvida Eu Deixa eu ter sua cabeça Assim fácil Xiii Tava voltando Calma, deixa ele Ele marcar esse pau Senão ele vai sair lá Aí Me fala uma coisa Você vai colocar junto Com a sua coleção? Possivelmente Possivelmente Então faz questão Marca esse pau aí Que chega a sua hora Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu O Ralson pegou tudo Drop aí dentro Pô, valeu Pega pra mim 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 Que isso, rapaziada Tá vendo aqui A gente veio aqui no cervejão Passei Tu quer amar também, Vitor? Quer amar também? Pega uma pra tu também Pega uma pra mim Boa, eu quero Eu quero Obrigado Pronto Dá mais uma pra eu poder vender Por aí pra alguém Que alguém não tiver Vai, você tá Rapaz O cara tá pegando Toma pra você, Ralson Toma pra você Toma pra você, Vitor Eu tenho uma comenta de cabeça minha também Pega uma Pua, pula Opa Opa Mais uma Boa Boa Aí sim Aí sim Cada um de vocês tá com uma Tá certo? Eu tô com a cabeça de Vitor Da hora Isso aqui tá demais Obrigado por aparecer aqui, menino Inclusive Manda um salve pra rapaziada aí Salve, salve, salve É, menino LG, Jogia LG, Jogia Você está terminantemente proibido De tirar essa cabeça Até o final do vídeo Tá bom Vai com a cabeça Você ficou muito mais bonito Vamos picar a cabeça Da cebolinha Muito bom Muito bom Caralho Gente, vou falar pra vocês, mano Eu conheço o canal do Vitor Faz um bom tempo E acho legal Só se você quiser comentar mesmo Sem emojis Parte bom então Que parece que eu tenho uma cabeça Pro Apu Que ele quer que dê pro Apu E a outra eu tenho uma Pra vender pra Nogal Então bom, bom, bom Peraí, peraí Tem uma crafting table Voando no meio da água E bom, agora eu tô indo aqui Pro centro da cidade Pra ver se por acaso A minha loja de ferro Vendeu um diamante Se tiver vendido, deu bom Se não, F Não, não vendeu Então o que eu tenho que fazer É aquele bagulho de antes mesmo Eu tenho que ir lá Reparar meus itens Pra gente poder se preparar Pra fazer as coisas de hoje Que vai dar trabalho Tá bom, seguinte Tava pensando aqui E eu preciso literalmente De diamantes Pra poder anunciar as coisas Em vários locais Pagar panfletos Fazer o bagulho todo Pra a nossa rifa de netherita Ser boa Então eu vou entregar O helicóptero do foco agora E assim eu ganho dinheiro Bom, eu já peguei Alguns dos blocos Que no caso era madeira de bétula Que está aqui Porém, ainda vou precisar De vários outros blocos Vou até mostrar pra vocês aqui Então, ó Madeira de bétula descascada Que é 76 Já tenho Agora eu tenho que fazer Todo esse resto Então é o seguinte Como eu vou andar daqui Pra cá Pra lá Pra lá Não dá pra fazer Aquelas timelapse Com replay mod Então eu vou deixar gravando Minha tela toda O editor vai acelerar De uma forma que ele achar interessante E vocês vão ver eu pegando tudo Então já vou Timelapse Minha tela Tá bom, depois de um bom tempo Peguei todos os recursos que eu preciso Pra fazer esse helicóptero Meu Deus, dá muito trabalho E agora eu vou lá construir ele Pra poder pegar os diamantes do Foca lá E poder dar continuidade do nosso projeto aqui da rifa E bom, chegamos aqui Agora vou botar a Shooker Box aqui bonitinha Pegar os itens e vou começar a construir Então vamos de timelapse E pronto Como se virou no timelapse, o helicóptero tá pronto Tá bem legal Tem mais uns pouquitos blocos que eu quero mudar Mas tá indo bem É, devia ter complicado né Elquinho É, 14 dimas? É, depende do modelo Mas você quer um? Tá Não, é, talvez eu queira no futuro Mas só tô perguntando já E se... Mas ele é 13 Porque 13 é melhor que 14, tá? Tá bom, beleza 13 é melhor, bem melhor É, se Danrique ou Never te cercarem Eu viro a espalada neles, hein Tá bom, tá bom Mas eu acho que depois daquela morte que ele tomou Ele não vai querer Aliás, Elquinho, você tá interessado em ganhar um bloco de nederita? Um bloco? É Hum, um bloco é um belo de um valor O que eu tenho que fazer? Faz o seguinte Reapareça nessa praça em dois minutos, ok? Tá bom, beleza Já volto, já volto Bom, gente Tá aqui o helicóptero Se virou falando com o Elquinho aqui Eu nem gostei da ideia Então acho que o pessoal também vai gostar Então bora botar o atrio aqui Uma bigorna aqui E escrever as regras E pronto Rifa de nederita Rifa de bloco de nederita Será sorteada após vender tudo Ou ao passar sete dias No caso, dia 31 Prêmio Um bloco de nederita Custos Um número Igual um fragment de nederita Quatro números Igual uma barra de nederita Regras Pagar da hora Colocar o pagamento no local que estava o papel Não roubar E não utilizar minérios falsos E qualquer coisa, fala comigo Tá, estamos no end aqui Agora são formar 27 níveis Para renomear 27 papéis Porém, vamos ser inteligentes E vamos renomear o que já tem Porque daí fica mais barato Tá bom, terminei Meu Deus Que trabalheira Que trabalheira Olha só Preciso papel da Rifa 1 Até 27 Da 28 Até 54 Para fazer um bloco de nederita Preciso de quatro fragmentos Então 9, 18, 27, 36 Então Se eu vender até aqui Basicamente Eu já paguei o bloco de nederita E daí o resto aqui é lucro Então eu vou lucrar pouco Mas é um número bom Eu acho que a ideia é mais legal Todo mundo participar do sorteio Tudo mais Bom, o Elcor Estava bem interessado Então vamos ver se ele já aparece aqui Alquinho Oi Venha, venha Dan, quer ver também Vem cá também Vem cá também Você, você Eu, 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 eu tive uma ideia Que eu achei bem interessante Bem diferenciada Acho que ninguém fez no servidor E daí tipo Se ela flui bem Eu quero fazer mais jogos Porque eu acho legal Vem cá Vocês vão gostar Eu acho Espero Tomara Ih, rapaz Não envolve morrer, né? Não, não, não É um jogo bem bobo Mas bem, sei lá Na minha cabeça É a coisa mais legal do mundo Entendeu como eu me sinto, né, Dan Hink? Gente nova na vila Aí, ó Opa É moço Opa Eu já vi esse É menino ou menina? Seja bem-vindo a Top City Olá Bem-vindo, bem-vinda Toma, meu Deus Que eu da amizade Tamo, tamo Tamo, sim Tamo, sim Que isso? Ela é agressiva Ela é agressiva Não mexe com ela Tá bom Ela não fala nada Beleza Ok, ok Então, olha aqui Então Ela fala japonês Basicamente Eu leio o livrinho pra vocês Abram o livro Deu a lei em voz alta Bonitinho Tá bom Basicamente É uma rifa De um bloco de nederita Será sorteado Após vender Todas as rifas Ou após 7 dias No caso Dia 31, ok? O prêmio é Um bloco de nederite E cada número Da rifa custa Um fragmento de nederita Ou você pode dar Uma barra de nederita Por 4 fragmentos Facinho, né? As regras são Se você for comprar Paga na hora Você coloca o seu fragmento Ou barra no local Do papel que você pegou Não rouba E não utilizar minérios falsos Facinho, né? É uma ideia legal Vai falar que não É uma ideia boa É a loteria que eu vou fazer É, o banco depois Vai ter uma loteria no futuro Mas, ó Tá na praça O prefeito literalmente Tô rezou, hein? Eu vou te dizer o seguinte, cara Eu acho que essa última regra aí É por causa de alguém específico, né? Sim, sim, sim De não utilizar minérios falsos É, eu saquei também É, aliás, então Gostaria de convidar vocês A participar Jogar É uma coisa bem legal Um fragmento de nederita Pra comprar um número É, ou uma barra Pra comprar 4 Um bloco de nederita E onde que tá? Ah, que tal os números? É, você coloca no local Do número que você quiser Tem dois baús aqui de números E como é que você vai sortear? Ah, eu vou fazer Algum sistema de redstone Que vai pegar Alguns dos papéis aleatoriamente Sem eu saber qual que é E, pluk Separar De alguma forma Bem justa, basicamente Eu, sei lá Acho legal Eu acho que eu tenho Uma ansia de debris sobrando Eu vou fazer um fragmento Eu vou comprar um número Aê, 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 aê Boa E você, Dan Você vai comprar? É, eu acho que eu também tenho Antes de debris Eu acho que eu tenho Aí eu vou comprar também Aí, aí sim Aí sim Eu vou tentar Fazer todo mundo participar Acho que vai ser bem legal Você pretende deixar aqui Pra galera E pegando na base da confiança, né? Eu acredito que dá pra confiar Dá pra confiar com todo mundo, né? É, todo mundo Eu não sei não Ó, o ladrão Tá na cadeia Então É, mas ó Estão espalhando umas plaquinhas Por aí Que o invasor esteve em tal lugar Não sei o quê E aí eu não sei saber Não, não, não Mas eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar Bom, eu falei com os meninos aqui Eu acho que eles estão interessados em participar Parece que vai ser uma coisa bem legal E eu tô animado Eu, eu conheço aqui Eu vou conseguir um bloco de enderita Um certo lucro Vai funcionar Eu acho que o sistema De fazer essas brincadeiras no servidor Pode ser bom Quero fazer um bingo também futuramente Porém, depende mais de vocês aceitarem Ou não a ideia Então, quem curtiu o vídeo Deixa o gostei Se inscreve no canal Vê de vocês amanhã E é isso Eu não sei se falou Ui Opa